A CIDADE NO BRASIL A mais importante revista que canta o Brasil é a Ritmo Melodia. Neste ano de 2021, ela está completando exatamente 20 anos de contribuição, de colaboração com a cultura brasileira, muito particularmente com a cultura musical brasileira. E tive a oportunidade, o privilégio e a honra de ser entrevistado pelo Antônio Carlos. É o presidente, é o diretor fundador da revista Ritmo Melodia. Quero, neste momento, Antônio Carlos, parabenizar você, parabenizar todo o empenho que você tem feito durante esses 20 anos, exatamente para contribuir, para colaborar com a nossa cultura. E é através da revista Ritmo Melodia que você tem feito isso com muito carinho, com muito êxito. E nós só temos a agradecer a você por esse trabalho, eu diria assim, gracioso, né? Trabalho gratuito em relação a qualquer ônus de nossa parte e da parte dos artistas. Você tem feito uma generosidade para todos nós. E quero, mais uma vez, agradecer o fato de ter sido entrevistado por você, há um tempo atrás aí. Essa entrevista ter sido publicada nessa grande revista, né? E dizer, pedir a Deus que continue lhe abençoando, continue lhe dando força e sabedoria para você continuar com esse trabalho tão bom, tão, digamos assim, frutífero para a nossa cultura. Um grande abraço para você, muito obrigado mesmo por tudo que você tem feito por nossa cultura. Um forte abraço e parabéns mais uma vez.